Legalismo Por que alguns pastores pregam que se deve seguir a risca A lei do antigo testamento e do novo também Algumas regras não eram específicas para aquela época E possuíam um contexto Será que não se trata de legalismo? A carta aos gálatas é um dos maiores documentos da bíblia Sobre fé e liberdade cristã Sem esse texto toda a igreja estaria mergulhada em ritos Em dogmas judaizantes Entretanto, mesmo assim algumas igrejas apregoam o legalismo farisaico E querem parecer-se como os judeus Com isso tem contaminado a pureza do evangelho Tem perturbado a fé dos cristãos O que consequentemente tem impedido que muitos conheçam a verdade De que é Cristo, meu amigo, que liberta Como o apóstolo Paulo e a bíblia tratam dessa questão do legalismo Depois de 14 anos de conversão Paulo voltou para Jerusalém Para fazer a defesa do seu apostolado Levou consigo a Barnabé, que era um cristão de origem judaica E Tito, que era um cristão de origem gentílica Que o ajudaram na evangelização dos gentios A verdade é que os judeus cristãos acreditavam que Jesus era o Messia E aceitaram como o salvador de suas vidas Mas pensavam que os gentios deveriam circuncidar-se Obedecer a lei moisaica E para serem salvos Por isso Paulo voltou a Jerusalém Para enfatizar, para esclarecer Que ninguém seria justificado diante de Deus Por sua obediência Perfeita a lei E sim através de Cristo Que obedeceu de forma integral a lei E foi entregue como sacrifício E foi entregue no nosso lugar Afim de que fôssemos perdoados Justificados Diante do Pai Celestial A Bíblia diz que Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei Mas pela fé em Cristo Jesus A suprema revelação do Evangelho Está em uma pessoa Jesus Cristo E não em códigos de leis Rituais Costumes De denominação De igreja evangélica Não Deus deu a lei Mas alguns querem Inventar mais Regras Para ajudar o Senhor Em algumas igrejas Por exemplo A mulher não pode Cortar o cabelo Botar batom Usar calça comprida Assistir televisão E por aí vai Andar de bicicleta Os legalistas afirmam Que não existe uma sã doutrina Sem os bons costumes Por causa disso Cristãos São excluídos Não ocupam Determinados cargos Muitas vezes Nas igrejas A evidência da fé cristã Porém não é obediência Porém não é obediência A dogmas A códigos de lei Humanos Mas sim fruto do Espírito Santo Que nos Que nos assegura A toda a lei A toda lei E tropeçar em um só ponto Tornou-se culpado Tornou-se culpado de todos Dois dez de Tiago Está escrito Agora o que é que Paulo diz Em Colossenses Se pois estáis mortos Corpo Mas não são de valor algum Se não para a satisfação Da carne Logo Ordenança humana E costumes religiosos Não ajuda ninguém A alcançar A santificação Por isso não devemos Submetermos ao legalismo Barato Imposto por homens Em nenhum momento Nós estamos ensinando Nenhum cristão A rebelar-se Contra a sua igreja Contra o seu pastor Não É apenas Trazendo um esclarecimento Sobre o legalismo Caso não esteja Satisfeito com os dogmas Os costumes Da sua igreja Esteja infeliz Com seu pastor Procure outra denomação O importante é servir a Deus Com alegria Não ser um cristão rebelde Na casa do Senhor Não saia criticando a igreja Não arrume confusão com o pastor Isso é sinal de rebeldia Mas ainda assim Você estará atraindo maldição Para a sua vida Se não está insatisfeito Com os dogmas Peça a bênção ao pastor Procure um lugar Para servir a Deus Com alegria Que Deus te abençoe E te guarde